Item de número 21, processo número 48500-5431 de 2014, requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, com vistas à compatibilização do seu ciclo orçamentário com o ano civil. Relatou o diretor André Pepitone. Srs. diretores, se não houver objeção, farei um resumo. Trata-se de um processo simples. Foi uma determinação lá de trás de que o ciclo orçamentário do ONS coincidisse com o ano civil, então tomou-se uma decisão, foi até no processo de relatoria do Tiago, aprovou-se o ciclo passado, que esse novo ciclo seria apenas de seis meses, o próximo, para a partir de janeiro de 2016, então, iniciar o novo ciclo. E esse processo, ele se destina tão somente a materializar essa decisão que já foi tomada. Nesse sentido, eu vou direto ao dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.54.31.2014.61, voto por emitir resolução normativa, minuto anexa, para aprovar a alteração proposta no artigo 34 do Estatuto Social do ONS, que passará a vigorar com a segunda redação. Tem-se a nova redação, que até o final de outubro de cada ano, o ONS deve encaminhar a ANEL a proposta de orçamento para o próximo ciclo, devidamente aprovada por seu Conselho de Administração, aprovar a compatibilização do ciclo orçamentário do operador com o ano civil, alterar o artigo 1º da resolução 373 de 99, que passará a vigorar com a seguinte redação, aqui eu vou ler, fixar a data limite de 31 de outubro de cada ano para a apresentação das propostas orçamentárias do ONS à ANEL para as devidas análises e aprovações, parágrafo único, dessas propostas orçamentárias deverão constar obrigatoriamente cópia das atas da Assembleia e reuniões do Conselho de Administração realizadas pelo ONS no período anterior ao do orçamento pretendido, assim como estudos que justifiquem os gastos projetados, além de cotas anuais de duodestos mensais propostas para os agentes participantes do rateio. E, por fim, revogar o artigo 4º, parágrafo 1º da 772 de 2006, é o voto. Em discussão. Talvez aqui não seja o caso de abrir essa discussão, porque tem aquele outro processo também que você relata, que vai revisitar o processo, pelo menos tem uma expectativa que possa aperfeiçoar o processo, porque a minha dúvida é exatamente se essa data é 31 de outubro, porque se for na modelagem atual, fica um prazo muito corrido, se ela apresenta 31 de outubro, nós vamos ter dois meses para analisar todo, é, até menos do que dois meses, que tem que aprovar antes de iniciar o exercício do orçamento. Então, ficaria dois meses só para a casa analisar, fazer toda aquela discussão que não tem sido muito simples, com vista a aprovar o orçamento. Então, eu acho que aqui, eu pelo menos tenho, não sei se valeria a pena, talvez até modificar essa data, porque possivelmente para o orçamento do ano que vem, não sei se a gente vai conseguir aquela revisão, né, porque está muito próximo. É, isso aqui valeria para o orçamento, é, está certo, já valeria para o orçamento de 16... Porque nós aprovamos aquele que foi o seis meses, né, para esse final de ano. É, deveria ser pelo menos 30 de setembro, né, pelo menos três meses, né, Romil? É, porque as áreas podem achar suficiente, mas eu acho que o diretor relator, a diretoria de um modo geral, temos manifestado isso aqui, então é uma coisa que já é fato, né, de alguma, enfim, algum desconforto no nível de qualidade dessas informações para a nossa aprovação. É, inclusive no processo que o diretor André mencionou, em que a gente aprovou o orçamento semestral, né, para 2015, a gente determinou que o INS encaminhasse a proposta do orçamento em agosto. Em agosto. É o item 3. Então... Ah, naquele processo nós já falamos... Mas era só para esse ano, porque, inclusive, tinha o processo, os dois processos de tramitação. Para esse ciclo agora, até dezembro, né? Para esse ciclo agora, a gente sugeriu a data de agosto. O que a gente poderia fazer, Romil, é que isso aqui é fruto de uma instrução robusta, já com o INS, nota técnica, que no âmbito daquele outro processo, que deve ser deliberado ainda esse ano, é a gente tratar e discretizar, e qualquer coisa, se tiver ajuste, a gente dá o comando por lá para fazer os ajustes, porque a gente vai reestruturar a forma de análise do orçamento do INS. Mas, para o orçamento de 16, a data é agosto. Porque já estava aprovado isso. Vai ficar duas datas para o orçamento de 16. Bem lembrado, Tiago. Porque a gente já foi... Já foi deliberado, né? Foi deliberado. Então, talvez você pudesse colocar, tipo assim, em regime essa data, porque ela, possivelmente, não chegará a ser praticada, pela razão que você já explicou. Exato. Agora, para 16, não. Já tem uma data, então, definida. Eu vou contemplar isso no dispositivo para refletir que para 16 vale a data que nós já deliberamos, e essa outra para regime, mas que deve ser modificada fruto da outra instrução. Inclusive, a gente deu... A determinação foi em agosto, exatamente pela complexidade que é analisar esse orçamento. Isso. Será modificada, será reanalisada, né? Porque se a gente fala que modificada, a gente... Não, mas tem reestruturado todo o processo. Agora, agosto é a semana que vem, né? Não, mas a gente já sabe disso. Não, não, eu sei. Foi quando a gente vai liberar, foi no dia 7 de julho. Eu sei. Está bem julho. Eu sei, mas aí o que eu vou, então, sugerir, eventualmente o INS não está nos acompanhando, onde é talvez você pedir para alguém alertar, porque ele pode estar com a expectativa, como você falou, um processo que foi interagido, que essa data aqui vale também para 16. O que está sendo aqui esclarecido que para 16 não vale. 16 é aquela data que já está... Já está decidida. Já está decidida lá atrás, não é isso? É bom enfatizar isso também. Como é que está o... A gente, esse de agora de outubro é ficar, a data de 31 de outubro, apresentar a proposta orçamentária. No nosso outro voto, era a data de agosto, 31 de agosto, mas era para o programa de performance, não era para todos. Ah, não, é só o programa de performance. É, aqui a gente está falando da proposta orçamentária. Não, aqui é a orçamentária, então não estamos falando da mesma coisa. Então não tem conflito, não. Aqui era porque a parte mais complicada era que a gente fizesse esse plano de carreira. E apresente em agosto. E aí a ideia era que ele apresentasse em agosto, que está acabando, que já sorteasse imediatamente o relator do processo de orçamento. Estou lendo aqui o outro voto. Bem, aqui só me resta desejar boa sorte para o relator que vier assim. Mas vale a recomendação de ligar para a OMS e a gente reafirmar essas datas, rememorá-las, até para não ter surpresa. Não, e essa orientação que ele também, não sei se já foi feita, sorteou o relator, porque eu acho que aí tem que haver uma melhor governança desse assunto, uma interação, talvez, na fase já de elaboração das análises, porque eu estou aqui lembrando que eu já relatei essa matéria, eu acho que todos nós aqui, talvez o Reiv ainda não... Eu ouvi falar que o Reiv é o próximo. É o próximo. Mas o Tiago, mais recente... Isso devia ser sorteio, devia ser rodízio, cada um já relatou, falta o Reiv. Ah, boa. Controverso. Então, mantemos aqui, só alertando que tem lá aquela informação que o Tiago colocou, que aquele é agosto, mas o orçamento não tem lá uma data, então não prevalece. Aí a SFF tem que acompanhar o recebimento disso em agosto, já sorteio o relator, e aí quando ele manda em outubro, o relator já interagiu. E aí não tem problema, porque o que não dá é chegar em 31 de outubro e a gente ter um mês para olhar isso. Porque tem que deixar a audiência pública, a audiência pública por 30 dias, tem que aprovar a audiência pública, aí não dá, né? Não, por isso que eu estou falando, eu não estou assim tão preocupado, porque o outro vai, de alguma maneira, suprir essa questão, mas definitivamente esse prazo não é suficiente. Não é. Veja bem, nós temos que apresentar o nosso orçamento com antecedência muito maior. como o orçamento não tem tanta novidade assim, quer dizer, ele tem facilidade de antecipar essa data, o melhor seria isso, porque aí é o que o Tiago falou, eu tenho que passar por audiência pública, então 60 dias é um prazo, não é realista, não é muito apertado. Mas se assim foi, de alguma maneira, combinado, André, mas aí vale a pena, naquele outro processo, revisitar isso, que eu acho que não... Ah, não, aquele outro processo vai remodelar, reestruturar toda essa questão orçamentária, com certeza vão vir novas obrigações, novas datas. É, e lembra que, até na nossa avaliação, da nossa apreciação, não estamos tirando boa nota nesse assunto. Em função disso, em função do seu ONS, né? É, exatamente. Bem, então, em votação. Qual o relator? Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por aprovar as alterações propostas no artigo 34 do Estatuto Social do NS, que passará a vigorar com a redação e o dispositivo que acabou de ser lido pelo relator. Aí, o próximo item, só antes, Jurosa, você tinha, se eu não me engano, um item do bloco, talvez houvesse uma alteração, não houve? Não, não houve, não. Depois eu fui olhar, até vou explicar o que é. Não mexeu na dosimetria, só mexeu no grupo. Então, ficou a dosimetria, porque como a dosimetria você começa do zero, então ficou a mesma coisa. Não alterou. Ok, então, próximo item.